Outubro é o mês dedicado à conscientização das mulheres e da sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para marcar a data, a Caixa anunciou uma série de ações. Os anúncios têm como foco o público feminino. Um deles é a Previdência para Elas, que oferece, por exemplo, um plano de previdência e benefício de redução de preços em consultas médicas, odontológicas e exames para as mulheres. A Previdência pode ser contratada a partir de R$ 35,00 por mês. Outra ação é o Seguro Vida Mulher, em que a cliente conta com indenização de até R$ 50 mil nas situações de diagnóstico de câncer de mama, ovário e útero e garante a suspensão da cobrança durante o tratamento. A Caixa lançou ainda o Rapidex Mulher, que oferece, entre outros serviços, programa de orientação nutricional e apoio jurídico e de proteção à mulher em situação de violência. Estamos entrando no outubro rosa. É um mês de conscientização em relação a câncer de mama, doença ainda que atinge milhares de mulheres por ano. Compartilhamos com o Ministério da Saúde os protocolos de conscientização e prevenção, principalmente em relação ao autoexame. Todas as agências com espaço do Caixa para Elas já são mais de mil agências no Brasil. Até o final do ano, as 4 mil agências da Caixa terão espaço para elas, de apoio, cuidado, oportunidade e orientação para mulheres. Até o final do ano, as 5 mil agências da Caixa terão espaço para elas, de apoio jurídico e 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 apoio jurídico.